A sétima reunião da Comissão de Estudos que avalia a situação econômica da Proguaru contou com a presença do diretor administrativo financeiro da empresa, Ricardo Ferreira Bortoleto. Antes de passar a palavra para que os vereadores fizessem perguntas, o presidente da comissão, Edmilson do PSOL, anunciou a licença temporária da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, até o próximo dia 23 de junho. Os representantes dos partidos com duas cadeiras votaram e o também tucano Geleia Protetor assumiu a vaga de Carol Ribeiro na comissão. Depois da deliberação, os vereadores questionaram o diretor da Proguaru. Maurício Brinquinho, do PT, perguntou sobre as dívidas da empresa. Como está a condição econômica hoje, a data atual, da empresa? O senhor consegue relatar isso para a gente, por favor? Hoje ela passa por grandes dificuldades financeiras na empresa. Ela existe um passivo em torno de 276 milhões e o orçamento que é destinado para a empresa através do fundo e através dos contratos não é o suficiente para sanar essa dívida. E qual que o senhor falou do passivo, né? Isso. 276 milhões. E o senhor sabe dizer qual o valor dos ativos da empresa, entre dinheiro, contratos? Então, hoje ela tem em contratos 120 milhões, aproximadamente 120 milhões no fundo. Isso é para o ano. E em ativos ela tem 33 milhões registrados hoje. O diretor também falou que não acredita que a empresa endividou-se por conta de má gestão. Perguntado se foi consultado sobre a necessidade ou não de fechar a empresa, Ricardo Bortoleto foi objetivo. Qual o fator que levou a empresa a acumular essa dívida? Está mais nas ausências dos repassos, pagamentos da administração pública ou na má gestão dos valores que são enviados? Acredito que a gente tem uma questão de todas as demandas que a cidade necessita e a gente precisa colocar isso para sanar. E com isso a gente destina grande parte dos nossos recursos para que a empresa possa fazer o trabalho e girar. Com isso algumas coisas ficam em aberto. Não seria má gestão. Não vejo como má gestão. Em algum momento desse um ano e pouco de trabalho do senhor, o senhor foi consultado sobre se havia alguma necessidade do encerramento real das atividades dessa empresa ou se esse encerramento seria conveniente? Não. O presidente Edmilson, então, perguntou sobre o gasto com funcionários comissionados. Nós temos um quadro de, aproximadamente, se nós falarmos das planilhas de assessoria, por isso que eu quero chegar a fundamentar a minha pergunta, se nós falarmos de um quadro das assessorias dos cargos de comissão da Proguaru, a gente verifica que são cargos que custam aproximadamente 16, quase 17 milhões de reais ano. São cargos que vão de salários de 12 mil, salários de 8 mil reais, 7 mil, 3 mil, tem valores menores de 2 e 200, mas temos valores grandes, num total de quase 250 cargos. em algum momento, isso falando da comissão de livre nomeação. Se pegarmos a planilha do comissionamento interno, que a gente chama, ele é livre provimento desde que seja dos cargos internos, nós vamos acumular mais ainda por volta de 9 milhões. A minha pergunta é, nesse momento, esses cargos, foi feita alguma proposta de redução desses cargos comissionados nesta quantidade, ou eles são fundamentais para a empresa? Foi feito, reduções, inclusive tem extinções de cargos, a própria ata do conselho, e nessa questão dos valores mais altos, que não são internos, os comissionados, são os gerentes, grande parte dos gerentes, que são necessários para a empresa. Edmilson também questionou o Bortoleto sobre um plano de recuperação da empresa que teria sido elaborado por funcionários da instituição. Essa comissão solicitou o plano de recuperação da empresa, plano este que foi elaborado por um grupo de funcionários a pedido da direção da Proguaru. E esse plano não chegou até a gente dizendo que ele não tinha sido aprovado. O senhor tem conhecimento se esse plano, que foi elaborado pelos funcionários, e que é um plano denso, com vários itens para recuperar a empresa, ele foi rejeitado, ele foi avaliado pelo conselho e rejeitado? Não, não foi avaliado, ainda está em análise pela diretoria. Ou seja, ele está concluído, mas está em análise ainda pela diretoria. São sugestões colocadas por esse grupo e a gente está ainda analisando, só que para ter andamento nele precisamos do relatório do Fundo da FIP. Atendendo a um pedido do vereador Geraldo Celestino do PSC, a próxima reunião da comissão será presencial para tratar de encaminhamentos. O vereador Edmilson também solicitará à presidência da Câmara que prorrogue por mais 60 dias os trabalhos da comissão, cujo prazo se encerra oficialmente na próxima segunda-feira, dia 21 de junho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí